No bairro São Pedro, zona sul de Teresina, esse rapaz aqui, olha isso. Rapaz, então a felicidade, né, pai? Todo rasgado, os cotovelo todo caindo sangue, achando vantagem. Ele, ele roubou um posto de lavagem, mas correu, correu, pra ver se não era alcançado. A população pegou esse rapaz. Eu tô achando ele muito alegre pra quem apanhou, sabia, pai? Rapaz, tomou, tomou uma pisa do tamanho do mundo, foi parar no HUT tomando soro. Olha aí, rapaz, foi tomar soro. Na delegacia, ele era gaitada por cima. O cara perguntando, ei, maluco, tu tava roubando ele. Eu tava. Mostra aí, Miguel. O posto de lavagem fica aqui na zona sul da capital, na região do bairro São Pedro, em Teresina. E o proprietário sempre reclamava das mesmas atitudes desses elementos. E não foi a primeira nem a segunda vez que ele foi roubado. As câmaras internas conseguiram flagrar. E o proprietário pegou ele em flagrante dessa vez. Ele e os funcionários. E o que sobrou pra esse rapaz aí foi o caminho pro hospital, depois do que aconteceu com ele. Ele abertou um posto de lavagem e subtraiu todos os materiais, todos os pertences do posto. Até os fios elétricos. E a população pegou ele lá, inclusive o proprietário do posto, os funcionários. E estão apresentando ele aí dessa forma aí, né? Qual foi o posto? É um posto, não, é posto de lavagem, lavagem, lava jato. Qual era lá, comandante? No São Pedro, na avenida Pedro Freitas. Ele tá sorrindo aqui, parece que não é com ele? Tranquilo, é tranquilo. Ele é... Não, eu ainda não tinha visto ele não. Mas ele tava na companhia de um outro que sim, né? Era conhecido. Com ele foi apreendido o material de lavagem do posto que foi conduzido pela própria vítima aqui pra central. A gente tentou capturar o outro, que eram dois, mas o outro conseguiu se evadir. Recuperamos algum material. Olha a situação dele, as lesões aí pelo corpo. Mostra-se que a população tava lá numa situação bem revoltada. Deu sorte, né, comandante? Deu sorte, muita sorte. Pegaram ele lá, a população. Aí ele levou ele lá pro posto, amarrou ele lá e esperou e chamou a polícia. Aqui, mais um que a gente mostra, trabalho dos policiais, área do centro da capital, bairro São Pedro, região também. E aí, muita situação de revolta de quem tava no posto, né? Proprietário e outros funcionários desse rapaz. Quase o dia todo no hospital pra curar aí os males dele. É a situação que nós mostramos e os policiais fazendo agora o... Rapaz, se... Vem pra cá, cadê? Se foram dar soro pra ele, deve ter sido glicose. Ele dizia, tá muito doido, né? Será que era cachaça ou eram outras coisas junto, né? Tá muito... Rapaz, uma mulher me perguntou pra mim, Arnaldo, você já viu que o coronavírus não pega noiado, não pega bêbado? Será? Ele disse que nunca vi um noiado morrer de coronavírus. Diz que a Cracolândia lá em São Paulo tá se acabando só de coronavírus, né? Aí botaram na cabeça, olha, quem bebe cachaça não pega coronavírus, não. Aí o pessoal entrou nessa onda também. Ora, se o organismo já tá fraco, né? Sem defesa. Aí o cabo ainda encarca cachaça com crack misturado, eu vou te dizer.